Fale quem quiser falar Desse jeito não dá pra ficar Vou dar um tempo Tudo que eu podia eu fiz Vou tentar de novo ser feliz Vou dar um tempo Mas eu quero te deixar e não consigo Bate forte o coração E começa minha indecisão Uma parte que eu vou ver Outra parte diz que sem você Não vale a pena Penso em tudo que ficou Tanta coisa a gente já passou Valeu a pena Como posso te deixar amor bandido Eu me acostumei demais Nosso amor ninguém na vida faz Pode o mundo se acabar Eu me acostumei pra sempre Nosso amor ninguém na vida faz Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar O meu amor que eu valdei Pra gente Pode o mundo se acabar Que vontade de te dar Que vontade de te dar Meu coração que quer você Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu me acostumei Eu me acostumei Eu me acostumei Eu me acostumei